Música Dudu, Leozinho e Tiberi, jovens da mafia, clipe oficial, vai ser uma clipada Tem o Dudu e o Leozinho na voz e o Tiberi na produção, que é outro que é absurdamente brabo Inclusive, salve pra todo mundo, salve Tiberi, você é um monstro, tá ligado? Eu já te falei isso, então bora conferir junto com o Dudu e o Leozinho se unem Cara, sempre vai sair uma pedrada e com o Tiberi na produção ainda, meu amigo, o hype vai pra 200% Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue nas redes sociais Porque eu tô meio desanimado de postar, mas se você seguir em massa, eu vou com certeza ficar muito mais estimulado Tanto a postar foto, quanto criar conteúdo lá pra vocês, eu era muito feliz se pudesse me seguir lá mesmo E caso você não esteja afim, pelo menos comenta alguma coisa aqui embaixo pra aumentar o engajamento do vídeo Seja que você gostou, seja que você não gostou, até mesmo no meu react Porque, bom, o importante é a gente ter o feedback de vocês, certo? E-mail e WhatsApp Business aparecendo na tela pra quem tá vendo o corte E galera da live, figura aí que a live não vai acabar junto com esse vídeo Mas bora pro react, o que é que vocês estão esperando? Só dá-lhe ver, irmão Uuuh! Uuuuuh! Nem era pra tirar aqui na tela cheia, era pra travar o vídeo, mas cara Dudu já mostrando toda aquela capacidade barra talento vocal que ele tem Pra fazer uma parte de fato mais melódica, que vai ficar muito bonito E junto isso ao clipe, que eles já estão mostrando realmente também um clipe muito bem trabalhado E porra, o Dudu com o Black ficou brabo, ele tava com as tranças antes, agora com o Black, mano Ficou estábrio, brabo Olha o Leozinho aí também Não querendo travar mais Jordan Boys, eu acho que tranquilamente a gente pode pegar a referência Do álbum, barra, eu não lembro se era álbum ou se era uma mixtape mais de colaboração Tanto o Dudu quanto o Leozinho Então, pô, referência a gente não é referência, vambora Jordan Boys na pra cá do carro, mas não é presente do primo com as calota Fodeado, ok? Eu troquei, não culpei Amor, me perdoa, eu só penso em correr Uma boa que eu vou resolver, yeah Te falei que era nada demais, telefones com poucos contatos Essas ruas parecem no mais, mas me parece um golpe de estada Esses caras parecem legais, esses caras parecem tão, essas ruas parecem iguais Sete dias de rachixi na blanche, só assim pra dormir sem você Mas o foda que acaba no instante é, quando é que eu vou parar de acender Eu não queria perder minha cama, mas baby, esse cara não para de encher Eu vou passar essa pro meu celular, que ele tá calmo, pode resolver Baby, eu não sei em que hora o seu ônibus passa, mas por que não aceita ficar mais e viajar de volta? Eu te apresento a cidade aos olhares dos jovens da máfia, eu te prometo Eu tô seguro, mais tarde te deixo em casa ou não Baby, eu não sei em que hora o seu ônibus passa, mas por que não aceita ficar mais e viajar de volta? Eu te apresento a cidade aos olhares dos jovens da máfia, eu tô seguro Mas tarde te deixo em casa, é Mas tarde te busso, te balam mais um Passa na loja da luz e nem pergunta quanto custa Segurança sempre armada que eu vejo perigo nas ruas E mente que a noite é sua, tô te fudendo enquanto flutua Tô rindo com peça de gripe, mas prefiro lua Tenho uma torna oral, você tiver vontade, eu posso te levar Mano, já travando aqui por motivos de Voz do Dudu muito boa, trazendo esse estilo mais melódico Mas o Leozinho trazendo um estilo mais contido, mais aquele rap mais assim característico E que funciona absurdamente bem a combinação de um com o outro O Dudu trazendo essa voz mais melódica O Leozinho trazendo uma voz às vezes que tem uma... Pode passar uma impressão mais séria E aqui também, nem tinha parado pra perceber isso antes tão bem Mas já travado no frame com o Jaco da Cactus Jack, tá ligado? O Jaco do Trevis, mano Ar de voz, tá brabo nesse vídeo Ou eu acelerar, baby, eu não posso parar Jovens da mafia te ensinam um caminho da grande Blocos e blocos assim que funciona Tentaram parar mas nunca adianta Mano, você clara e aquilo que canta São tantas notas a mão até cansa Eles falando enquanto avanço Hoje você vai conhecer a França Eles perderam pra propaganda Quem pra cima é o que te levanta Te faço bem nessa noite eu garanto Depois saia fora que eu tô pelo tramo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Saindo do rolê, vai falar o quê, mano? É, tem toda essa parte também, né? Tipo, porra, a vida de artista é um bagulho, mas nem sempre as pessoas vão entender, né? Tá ligado, cara? Dudu e Leozinho, quando ele se juntam, vai fazer hit, quando coloca o Tibete na produção, então, pelo amor de Deus. Os três desenrolando muito bem, muito carisma no clipe, tanto o Dudu, quanto o Leozinho, quanto o Tibete, os três ali na Lamborghini. Obviamente, também trazendo a atuação da galera nos outros takes, mas principalmente o carisma dos MCs e a própria qualidade da música. O Leozinho trazendo umas rimas um pouco mais cruas, cruas no sentido de menos efeitos, menos coisa, uma coisa que foi muito boa na música. E o Dudu trazendo mais uma voz melódica, mais uma voz cantada. Algo que aqui no Versátil a gente sempre tá falando como um pouco da influência gospel que o Dudu tem e que ele consegue aplicar em praticamente qualquer estilo musical e fica muito bom. Essa dualidade na música, eu acho que combina muito bem. Ainda mais com a produção do Tibete, que é uma das pessoas que de longe produzem melhor o Dudu e do Leozinho, mano. Não vou falar o quê? Vários pontos, eu disse no meio do React, mas uma coisa que é muito importante é a gente ver quem participou desse som. Mano, composição Dudu, Leozinho e Tibete, mas a ficha técnica aqui do som, tanto da Som Livre quanto da galera que fez o título, que fez a parte do vídeo. Tem a mix imagem do Felipe Artioli também, brabíssimo, a direção do Claque, mas todas as pessoas que estão na tela, elas merecem parabéns porque realmente, clipe muito bonito, conseguiu transmitir muito bem a mensagem que eles estão cantando na música. E principalmente a gente falando de uma música de trap, conseguiu colocar os MCs naquela grande evidência que o trap ele pede. Agora, até citando especificamente o Dudu, ele já fez uma entrevista aqui pro Versátil, se você quiser. Vai estar aqui marcando num card aqui em cima do chat ou em cima da Ionitati do Versátil, mas assim, na época ele tinha 16 anos, se não me engano. E de lá pra cá, você vê como é que as coisas mudam, a entrevista foi em 2018, se não me engano. E, bom, muitas das coisas que o Dudu fala na letra, sobre ele ser um rapper novo e tal, e já tá fazendo sucesso, hoje em dia, aquela entrevista faz mais sentido ainda. Então, galera, dêem uma olhada lá, realmente tá muito legal, tanto a entrevista que ela tá meio antiga, a gente pretende fazer outras, mas mostra um pouco sobre o artista. E essa música aqui mostra bastante sobre o que que Dudu e Leozinho fazem de estrago juntos na cena. E o Tibere também, que, cara, absurdo, mandou demais, falo Dudu e Leozinho, mas por ele já terem lançado um álbum de colaboração junto, mas o Tibere no título também mostra a grande valorização que os pitchmakers, aos poucos, estão tendo na cena, e que eu acho que deveriam ter mais ainda. Então, cara, o Tibere, ele é tão responsável por esse trampo foda quanto os próprios MCs. Salve pra todo mundo, todos muito brabos. Se vocês gostaram dessa música tanto quanto eu, deixa o seu like aqui e lá, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, pra eu também ter aquele incentivo de postar mais coisa, e tamo juntão. É isso, é nóis, até o próximo vídeo e valeu!